Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de podermos compartilhar a palavra de Deus e a nossa esperança sempre e que todos os irmãos, os amigos, ouvintes, ao ouvi-las, seja enriquecido da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar lendo com os irmãos um texto sagrado que está registrado em Salmos de número 128. O contexto diz que aquele que teme a Deus, ele será abençoado na sua família. E como assunto nós queríamos estar aí falando sobre família, vida conjugal. Então o texto é a nossa base, nosso ponto de partida para aquilo que Deus intenta ministrar os nossos corações. Leamos Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os teus dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos. E a paz sobre Israel. Amém. O texto que nós lemos fala sobre o temor a Deus. E o homem que teme a Deus, ele tem a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. E ele como cabeça, administrador do lar, é o que é responsável pelo bem-estar, pelo progresso, pelo sucesso. Tanto da vida conjugal quanto de toda a família. Ele precisa ter esses princípios do temor a Deus. Para que através disso, ele tenha o controle emocional e espiritual. Tenha a direção de Deus para poder administrar o seu lar. De uma forma que agrade a Deus. De uma forma que eles cresçam juntos. De uma forma que todos sejam beneficiados. E para isso a base dele precisa ser Deus. E a família é um grupo de pessoas vivendo no mesmo teto. E com as mesmas necessidades comuns. A família é considerada uma instituição responsável para promover a educação dos filhos. Para influenciar os comportamentos nos meios sociais. Mas, claro que também, no meio espiritual. O ambiente, o local familiar é onde deve existir. Não é uma opção. É um dever. É uma necessidade. Alguns comportamentos para se ter um lar harmonioso. Abençoado. Um lar exemplar. Um lugar de descanso. Precisa reinar ali a harmonia. O afeto. A proteção. Todo tipo de coisas que pode trazer benefícios. Precisa ser colocado dentro desses relacionamentos. Para que se tornam um lar. Onde existe segurança. Confiança de uns para com os outros. E a unidade de todos. Ela os condiciona. Quando há comunhão. Quando há uma interação de todos. Para o bem de todos. Isso motiva, condiciona. As pessoas a enfrentarem. Coisas difíceis. Lutas à diversidade. Com bastante habilidade. E vencer em todas essas questões. A intenção de Deus para a família. É de harmonia. Sempre foi. De companheirismo. O amor. A comunicação. Mas. O diálogo. É como. Uma coisa essencial. Para o desfecho de tantas outras coisas. Benéfica. Para dentro do lar. Mas. O diabo. É como. Um rato. Né. Que ele passa. Em qualquer brecha. E ele tem entrado. Em muitos lares. Para roubar. Matar. E destruir. Contudo. Não podemos. Esquecer. Que Cristo. Veio. Para que. Tenham vida. E vida. Em abundância. É só saber. De qual lado está. É só ter a opção. Da leitura. De colocar Deus. Como cabeça do lar. Como instrutor do lar. Como sustentador do lar. Como providenciador do lar. E obedecer. E obedecer as suas regras. E jamais ele daria uma ordem. E nos deixaria sem saber o que fazer. Como fazer. Nós temos toda a Bíblia. Para nos espelharmos. De como procedermos. Para que nós possamos. Para que nós possamos. Conduzir o lar. Conduzir a família. No plano de Deus. Na cobertura do seu poder. Influenciado nele. Em Cristo Jesus. Quando o povo de Deus. Estava no Egito. As pragas caíram. Sobre as casas dos egípcios. E não vieram. Sobre a casa dos israelitas. Porque eles. Não eram de lá. As pragas caem. Sobre o mundo. Mas. Não devem cair. Sobre. A casa do povo de Deus. As muitas. Maldição. Que estão destruindo lares. Mas isso. Não é. Para os lares cristãos. É para aqueles. Que deixa. Os rudimentos. Da palavra de Deus. E prefere implantar. O seu sistema. Prefere trabalhar. Com as suas omissões. Com as suas ideias. E acaba deixando. Alguns princípios. Que é tudo. Para um lar. Abençoado. E próspero. A família. Para ser forte. Contra. Os ataques malignos. Ela precisa. Imperar o amor. Dentro dela. De um para com os outros. Se bem. Que essa palavra. Está. Bastante. Banalizada. Banalizada. Em nossos dias. Como nós vemos. É. Eu amo. Meu emprego. Meu carro. Bichinho de estimação. Para tudo. A palavra. Amor. 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 Mas o amor. Não se resume nisso. O amor. Não é isso. Pelo menos. Nós acreditamos. Que há pelo menos. Quatro tipos. De amor. No grego. Só há quatro tipos. Ali. Que é o amor. Estorger. Que é o amor. Familiar. O amor. Filéu. Que é o amor. Entre amigos. O amor. Eros. Que vem do erótico. Que é o amor. Sexo. Oposto. Entre casais. E o amor. Ágape. Que é o amor. Incondicional. O amor. Sacrificial. Entre todos. E como está em 1 Coríntios 13. Que diz. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Que eu desse meu corpo para ser queimado. Que eu distribuísse todos os meus bens. Se eu não tivesse o amor. Nada disso me adiantaria. Não adianta. Para eu pregar. Profetizar. Cantar. Exercer tantas atividades. Dentro da igreja. Fora da igreja. E obedecer tantas liturgias. Se eu não der atenção. Para a minha família. Se eu não conseguir salvar. A minha família. Se eu não implantar. O plano de Deus. Dentro da minha família. Se eu não conseguir trazer o céu. Para dentro do lar. Se eu não conseguir uma harmonia. Proveniente de Deus. Uma felicidade. Um gozo. Que não depende de bens materiais. Nem de momentos. Que são fundada na palavra. Regimentada pela palavra. Jamais. Esse amor. Vai ter. Algum efeito na minha vida. Então esse amor. Tem que imperar. É tudo. É o começo. Para. Que as outras coisas. Benéficas. Possa imperar. Dentro do lar. A bíblia diz que. Se eu não. Amar os que. São meus. Negou a fé. E é pior do que. O ímpio. Então as vezes. Alguém tem tempo. Para todos. E para tudo. Corre atrás de todos. Quer consertar a vida de todos. Quer resolver o problema de todos. Principalmente para ministros. E aí. Quando se trata do seu lar. Da sua família. Ele não tem tempo. Deixa para mais tarde. Para amanhã. E acaba não resolvendo. Então. Falta realmente. Esse tipo de amor. Essa cumplicidade. E ele negou a fé. E é pior do que o ímpio. E não adianta eu querer salvar. A, B, C e D. Perder. A minha família. Aquele que Deus colocou. Sobre. Os meus tetos. Sobre o meu comando. Sobre a minha responsabilidade. É nisto que nós vemos. A necessidade de falar sobre isso. Que os vínculos. Que nós falamos. Que nós apontamos. Ele precisa realmente. Ter base fundamentada na palavra de Deus. Porque no lar é onde. Não tem relacionamento. Onde não existe relacionamento. Onde não existe companheirismo. Onde não existe diálogo. Não existe apoio. Ele pode ser tudo. Menos lar. Menos casamento. Muitos. Entra. Pelo. Enlace matrimonial. Para construir uma família. A intenção é essa. Mas ele não sabe como funciona. E aí ele não vai saber administrar. Talvez não está disposto a sacrifício. Não quer compartilhar. Aquilo que ele recebeu. E recebeu. Orientação de quem aprendeu. E por isso que há tantos lares desfeitos. Tantas famílias desvinculadas. Desunidas. E. Acaba né. Trazendo. Deixando um rastro. Aí de tristeza. Para o lar. Família. E até a sociedade. É mesmo uma coisa de alguém que quer pegar um veículo. Para dirigir. E ele. Não é habilitado. Ele não sabe dirigir. Com certeza. Vai ter. Um acidente. E vai causar coisas sérias. Assim aqueles que não estão dispostos. Compartilhar sua vida. A sacrificar alguma coisa. Para o bem estar da família. Dentro da família. Não tem individualismo. Isso é meu. Isso é outro. Ali há. Algo que todos tem que participar. Deus ele instituiu o casamento. A família. Para. Resolver o problema da solidão. Mas muitos casais. Eles compartilham a mesma casa. A mesma cama. A mesma mesa. E ainda se sente. Na solidão. Caíram na rotina. Da mesmice. Principalmente hoje. Na era que nós vivemos. Da tecnologia. Cada um tem o seu aparelho. Fica de um lado. Faz as suas amizades. Compartilha as suas ideias. Mas com terceiros. Não tem tempo. Não tem paciência. Não tem diálogo. Para quem está do seu lado. Para quem faz parte da mesma vida. Para quem luta pelo mesmo objetivo. Para quem compartilha do mesmo teto. E esse tipo de relacionamento. É o que tem separado casais. Separado irmãos. Tem separado pais. Filhos. Onde as pessoas já não é mais recíproca. Já não tem mais comunhão. Já não tem mais diálogo. Já não troca mais ideia. Já não troca mais experiência. Os pais para os filhos. Filhos já aprendeu a consultar Google. Para tudo. Os pais. Os conselhos já não são mais prioridade. Já não servem mais. Já é coisa passada. Então está tudo deturpado. Uma inversão de valores. Tudo errado. Dificilmente vai ter um lar centrado. Um lar aonde se. Os que se agrega. Possa. Então ali. Também. Fazerem parte das bênçãos. Que Deus há. De distribuir. Ali no meio de todos. E um bom. Relacionamento conjugal. E estável. E feliz. Para que isso aconteça. A princípio. É o sonho de todos os casais. Não é o que acontece. Com o seguimento dos dias. Mas para isso. É preciso muito mais que amor. Após o casamento. É comum que alguns casais. Eles começam a enfrentar dificuldades. Os sonhos da vida perfeita vão. E cada dia vai sendo substituído. Pela rotina. Pela. As coisas do dia a dia. Pela dinâmica. E. Assim os relacionamentos. Os sonhos. Familiares. Vão. Perdendo o sentido. E. As. Excesso de preocupações. Correria pela vida profissional. E financeira. Vai fazendo com que as pessoas percam no caminho. Aquele sonho. Aquele motivo. Aquela alegria. De estar junto. E compartilhar as coisas. E quando as coisas. Começam. A. Empenar. A ficar ruim. E a relação. Ela não flui. Como deveria. Como era o princípio da palavra. Como foi o sonho de Deus. Como é. O plano de Deus. Para a família. Quando isso começar. É hora de. Parar. Refletir. Pensar. Um pouco. No rumo. Do casamento. No rumo da. Família. Que. Precisa. Nessa hora. Sair do mundo idealizado. Imaginário. E enfrentar os desafios cotidianos. O desafio da vida real. Os desafios da realidade. E. Para isso. Exige maturidade. E é claro. Engajamento. Força. Vontade. Compromisso. Seriedade. Nisso daí. O diálogo. Ele é o melhor. Caminho. Para um bom relacionamento. Porque. Se não se comunicar. A pessoa vai guardando. Para si. Uma quantidade enorme. De emoções. De sentimentos. Prejudiciais. E é preciso falar. E ouvir. Essas são as comunicações. Nós temos boca. E ouvido. Então é preciso compartilhar. É preciso sentar. É preciso colocar na mesa. Isso não me agrada. Isso não deu certo. Isso não pode acontecer. Ele vai falar. Vai ouvir. Ambas partes. Claro que se Deus estiver na história. Se for inteligente. Se Deus fazer parte da sua vida. Se a fé deles for aí inabalável. Vai estar orientando. Capacitando. Dando sabedoria. Tanto para pronunciar. Sem ferir. Sem magoar. O outro para entender. E sempre vai trocando experiências. Juntando ideia. Amadurecendo a ideia. Para que possa resolver as coisas com mais facilidade. Porque apesar de tantas teorias. Que as pessoas arrumam. Para tentar relevar. Montar um lar. Existe a realidade da palavra de Deus. Que nós não podemos fugir. No texto que lemos. Ali não tem tantas teorias. O que tem ali. Base fundamental. É o temor a Deus. É a base. É o fundamento. É o alicerce. De tudo aquilo ali. Que se ambos temerem a Deus. Estão debaixo dos conselhos de Deus. Cada um vai desenvolver o seu papel. Claro que se de repente. Tem que ter uma ideia. O outro vai aceitar. Porque Deus adotou ambas partes de inteligência. Então essas comunicações são essenciais. Para que todos possam dirigir um lar abençoado. Que reflete a glória. O poder. A autoridade de Deus. No meio daquele lar ali. Mas se o casal começa uma briga. Se eles tem aí uma briga constante. É hora de avaliar essas coisas. Bem-aventurado aqueles que percebem isso. E eles avaliam. Se é para isso que uniu. Se é para isso que estão junto. Claro que não. Nesse não é o plano de Deus. E aí tem que rever algumas questões. Que são o respeito. O companheirismo. Admiração uns pelos outros. O povo. Isso para um bom andamento. Para uma boa convivência. E a vida não se tornar amarga. Porque o lar é um lugar onde as pessoas. Eles depois de um dia de trabalho. Se reúnem. Eles se juntam. Para descansar. Refazer as forças. E continuarem a vida. E aí por isso que quando existem os problemas. Precisa sinalizar. Trocar as palavras duras pelos elogios. Pelos agradecimentos. Pelas compreensão. São bastante ingredientes. Que pode agregar. A um relacionamento. E como Deus escolheu. E colocou o homem. Como cabeça. Ele sempre vai ser o responsável. Para administrar esses relacionamentos. Não só com o cônjuge. Mas com os filhos. E a melhor. A disjutora. Que está do seu lado. Vai apoiar. Os dois vão idealizar. Se comunicar. Principalmente na educação dos filhos. Vão estarem unidos. Falarem a mesma língua. Quando um deixa. O outro concorda. Quando um diz não. O outro tem que confirmar. Que afinal. Os dois tem que administrar. Uma herança. Que Deus tem dado a todos. E todo lar. Que ele tem sucesso. O cabeça. O cabeça. O homem. Ele é um bom administrador. Tanto. Do lado. Aí. Financeiro. Como do lado espiritual. Como nos relacionamentos. Também. Que vão com os filhos. E os que. De repente. Tem colapso. Tem problema. Enfrenta crises. Dificuldade. É porque. Pode ter certeza. Que o homem. Que é o cabeça. Ele foi. Umisso. Nisso daí. Deixou a desejar. Na sua responsabilidade. Tanto é. Que a culpa é do homem. E Deus a colocou. Estabeleceu. Como cabeça. Que quando houve a queda. Deles. Lá no jardim do Éden. Eva. E Adão. Deus. Sabia. Que quem tomou a iniciativa. Foi Eva. Mas. Ele não foi ter com ela. Ele foi ter com Adão. Porque ele poderia. Ter rejeitado aquilo ali. Nele estava o poder da decisão. Ele devia ter. Ser conscientizado. Aconselhado. Mas. Pesou sobre ele. Isso daí. E Josué. Nós temos outro exemplo. Que ele. Como cabeça do lar. Responsável. Pela família. Chefe. Daquela família. Cuidador. Daquela família. Disciplinador. Daquela família. O. Conscientizou. Que ele. Teria que tomar decisões. Pela família. Deus havia colocado. Sobre seus cuidados. Deus havia colocado. Ali. Sobre a sua liderança. Então. Ele não deixou. Amigo dos filhos. Decidirem a vida. Deles. E dele. Não deixou. Companhia. Também da esposa. Ter a interferência. Não pode ter interferência. De terceiros. Tem que vir a orde. Do cabeça. E ele sabia. Que a melhor decisão. A melhor escolha. O melhor. Para a família. O melhor. Para os filhos. Seria ficar. Do lado de Deus. Na presença de Deus. Ainda que custasse. Algumas renúncia. Ainda que custasse. Alguns abandonos. Algumas críticas. Algum isolamento. Mas era o melhor. Melhor caminho. Melhor para toda a família. Aí ele diz. Que se Israel. Eles quisessem. Pegar um outro rumo. Adorar deuses. Que eles fizessem a sua escolha. Mas ele diz. Eu. E a minha casa. Serviremos ao Senhor. Queria dizer. Não vou deixar meus filhos. Com eles. Para eles disciplinar. Para eles orientar. Na companhia deles. Porque. Vou perder. Eles vão adorar deuses. E aí. Vamos ter consequência. Em sair fora. Da palavra de Deus. Então. Ele fez a decisão. E qual é o segredo. Para um lar. abençoado. Um lar abençoado. Um lar abençoado e próspero. Que essa é a ideia de todos que assumem um compromisso conjugal. Um compromisso familiar. Um lar abençoado e próspero. E quando nós falamos em prosperidade. Não é só financeiro. Porque. Isso não é tudo na vida da pessoa. E principalmente. Na vida de uma família. As maiores catástrofes. O número. O índice maior de filhos. Para droga. A delinquência. Homossexualismo. Está entre. A classe. De poder. Aquisitivos. Maiores. O que falta ali. É a essência. Não é só a questão financeira. O homem. Ele pode ter. Grau superior. Mestrado. Doutorado. HD. Em tantas outras coisas. Mas se ele não tiver. O temor de Deus. Se ele não tiver. O princípio de Deus. A direção de Deus. Jamais. Ele vai ter um lar. Abençoado. É muito menos próspero. Não é só financeiro. Aí. A prosperidade. A paz. É uma delas. A harmonia. O respeito. Um para com o outro. E prosperar. Até em questão. Financeira. Existe também. Alguns critérios. Pelo menos três. Pode ter mais. Mas primeiro. Trabalhar. Se não trabalhar. É difícil prosperar. É difícil ter. É difícil comprar. Não tem como fazer. E isso tem trazido problema nos lares. Que o homem não quer assumir o seu papel. De provedor. De providenciador. Às vezes acaba jogando essa responsabilidade no cônjuge. E não é para ele isso daí. E por falta desse interesse. Pelo trabalho. A família acaba tendo consequências. Família. Filhos. Que não tem culpa. Acaba passando necessidade. Alguns vai para a delinquência. Outros são ambiciosos. E acaba indo. E pegando o caminho errado. E todas as consequências. Problemas que ele traz lá de fora. Acaba trazendo para dentro do lar. E cria-se um problema. Onde se tira a paz e a harmonia. De dentro de um lar. E segunda administrar o que ganha. Porque não adianta ganhar um valor e gastar outro. Vai trazer outra consequência. Mas se ele administrar aquilo ali. Ele pode crescer. Se ele for um bom administrador. E pode ver que tem pessoas que ganham bastante. E não tem nada. Outros ganham quase nada. E tem alguma coisa. É a administração. Junto com as bênçãos de Deus. Porque a terceira questão. Para ali a prosperidade. É ser fiel com Deus. A contribuição com Deus. Que é a promessa dele. E todos aqueles que tem essa consciência. Eles sabem que é um princípio. Também do temor a Deus. E qual é o segredo. Para essas coisas. Para edificar o lar na rocha. Inabalável. Feliz. É o texto que nós acabamos de ler. E como a família. Ela envolve filhos. Nós também queremos entrar. Um pouco nesta área. Vivemos. Em uma sociedade falida. Moral. Espiritual. Nossa necessidade. De criar os filhos. Com qualidade. E com garantia. Isso é. Torcer para o nosso futuro. Para que tenha um futuro melhor. Para isso cabe a nós. A responsabilidade de gerar. Criar. Orientar. E disciplinar. Alguns. Ele só pega a primeira parte. A gerar e criar. Porque gerar. Não tem dificuldade. Acaba acontecendo. Vêm os filhos. E ele cria. Porque não tem como. Vai criar. Bem ou mal. Agora é saber criar bem. É orientar eles. Em toda a área. Em toda a questão. Mostrar o caminho. Sinalizar o caminho. Mostrar o melhor caminho. A melhor decisão. As melhores propostas. E as melhores são as que Deus fez para a humanidade. E disciplinar. Alguns não querem. Aí passar. Nervoso. Para disciplinar. Ele deixa o mundo. Amigo. TV. Internet. Disciplinar os filhos. E acaba tendo. Consequência. E aí. Acaba. Trazendo para todos. Isso daí. Orientar. Na escolha da profissão. O que quer. Da vida. Em garotos. Homens. Já. Já tem os seus 20 anos. E aí pergunta para ele. O que ele quer ser. O que ele vai fazer. Ainda ele não sabe. O que vai fazer. Que os pais negligentes. Criaram os filhos. Fluxos. Indecivos. Vulnerável. Volúvel. Isto é resultado de uma má criação. De uma má doutrina. Disciplina. Não souberam mostrar a vida. Sinalizar a vida. E fazer com que eles. Fossem responsáveis. Pela vida. E enfrentar a vida. Como tem que ser. Quantos. Na escolha do cônjuge. Que é 90%. 99%. Da vida. Da família. É a escolha do cônjuge. É a escolha do cônjuge. E principalmente. Se o filho. Ele tiver alguma. Vocação. Para o ministério. Tem que examinar. Aí nos cônjuge. Como ela trata os pais. Que hora levanta. Se sabe cuidar da casa. Se é hospitaleira. Vai receber. Pessoa em casa. E se não for. Vai ter dificuldade. Se é de oração. Se anda na doutrina. Se não fala demais. Então tudo isso. Os pais. Eles tem que estar orientando. Mostrando para os filhos. Pois eles tem maiores experiências. E as vezes eles deixam a vontade. Filho acaba adquirindo seus cônjuge. Seus casamentos. Acaba tendo problema. E quando vai ver. É tarde. Por omissão dos pais. Que disciplinar. Dialogar. Preparar o filho. Para a vida. No futuro. Conforme está lá em provérbios. 22. 6. Ensina a criança. No caminho que deve andar. E quando. Ele ficar velho. Ele não vai. Desviar dele. Efésios 6. 4. Diz. Que deve. Exercer autoridade. Sobre. Os filhos. É preciso isso daí. E quando os pais são omisso. O lar acaba. Aí absorvendo. Problemas. Tristezas. Como Davi. Como cristão. Ele serve de inspiração. Para muitos. Tristezas. Mas infelizmente. Infelizmente. Ele deixou a desejar. Em algumas áreas. Vou falar em uma. Dela. A omissão. Do diálogo. Segundo Samuel 3.21. Ele tinha um filho. Chamado Aminão. E ele. A extrupou. Sua irmã. Itamar. Davi. Sabia. O que tinha que fazer. Ele sabia. O que a lei mandava fazer. Ele sabia. A providência. Que tinha que tomar. Ele sabia. Qual era o caminho. Que ele tinha que fazer. Para corrigir. Para disciplinar. Para não abrir exceção. Para não dar nova oportunidade. E nesse caso. Ele. Foi omisso. Ele omitiu a correção. Ele. Coitado. Não posso fazer. Agora. Nada é por acaso. Davi. Depois do pecado. Combate-seba. Ele não conseguiu. Recobrar. Suas forças. E ele ficou. Com esse piso. Na alma. Diante dos teus. Atos. Ele deixou. De corrigir o filho. Porque. Ele. Também pecou. Então. Isso. Não deixou ele. Terem. Ação. Sobre o pecado. E omitiu. Não corrigiu. Quantas pessoas. Que não apagam o passado. São pessoas que tem. Que não tem atitudes. Não consegue agir. Que ele não apagou o passado. Ele vive do passado. Ele sofre o passado. Ele remói o passado. E Davi. Ele fez algo. Que tudo que tem culpa. Tudo que tem. Mente. Cauterizada. Pelo passado. Ocupada. Pelo passado. Preocupada. Com o passado. Inritada. Pelo passado. Ele faz. Ele irou-se. E não adianta. Reclamar. Lamentar. Irá. Diante de situações. Quando nos é incumbida. De corrigir. Mas assumir. O compromisso. E fazer aquilo. Que Deus idealizou. Para a família. Assumir o papel. A qualquer preço. Fazer com que. As coisas certas. Sejam. Executadas. Toda pessoa. Que tudo é bom. Porta larga. Tem. Misericórdia. Ele é negligente. O que é isso? Má qualidade. Ele não é por acasos. Ah, bonzinho. Porque por trás disso. Ele tem uma personalidade. De falha dele também. Aí não consegue agir com o outro. Aí alguns diz. Algumas desculpas. Algumas teorias. Alguns caminhos. Errado. Que alguns teóricos levantam. Para não agir. No erro dos filhos. No pecado dos filhos. Isso também até na igreja. Quando é ministro. No pecado. No erro. Da igreja. Né? Que alguns diz. Ah, eu tenho que ser filantrópicos. Bondoso. Ajudar. Então está no caminho errado. Está fazendo o papel errado. Então vai ser espírita. Eles têm esse lema. Ah, mas meu filho, né? Corrigir. Disciplinar. Dói. Dói. Mas é lei. Devemos colocar. Não devemos colocar o sentimento. No lugar de princípio. Disciplinar. Dói. Mas não mata. Mas pecado. Ele mata. E ainda ele manda pelo inferno. Então quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, sinaliza o caminho certo. Claro que não é o que ele quer ouvir. Ele quer ouvir outras coisas. E nós temos que fazer não o que ele quer. Mas o que ele precisa. Que eles não sabem o que eles precisam. Eles sabem o que eles querem. E com isso, Davi, por essa omissão dele, ele acarretou outros problemas. Porque Abissalão quis fazer a correção. Que Davi não fez. Ele olha para Minão, que a estrupou sua irmã Itamar. E ele disse, olho por olho e dente por dente. Meu pai não fez nada. Eu vou fazer. Passa dois anos. Ele convida Minão para sair ao campo. E ele mata Minão. Então a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Se ele a tivesse corrigido a Minão. Executado. Ele não teria deixado mais um filho. Pegar caminho errado. E cometer atos errados. Depois que ele mata. Ele foge. Fica três anos. Pois Davi teve saudade. E manda chamar para conversar. Para dialogar. Para corrigir. Mas... Chamou, mas não fez. Omitiu outra vez. Faltou com a correção. Faltou com o diálogo. Davi sabia conviver com a distância dele. Com aquilo ali. Mas Absalão não. Ele queria conversar. Ele queria dialogar. Ele queria se justificar. O que ele fez. Mas... Davi não abriu espaço. Ele não foi aberto ao diálogo. Ele não ouviu seus filhos. E tem pai que o filho erra. Comete delinquência. E às vezes, por machismo. Querem exceder o meio de correção. Age do meio errado. E não parte ali como alguém que tem temor de Deus. Senta. Ouve o porquê cometeu. O que levou a cometer. O que faltou para ele. Com certeza, nas delinquências, falta dos pais, atenção, carinho, educação. Por isso que vão. Senão, não tem porquê ir. Quando os pais são administradores e tem temor de Deus. Mas Davi não queria falar. Ele empurrou outra vez. Debaixo do tapete. Fez vista grossa. Conforme 2 Samuel 14, 32. Davi falta com o diálogo. Aí, como nós vemos no capítulo 17, 33. A Bissalão. Ele, além de cometer isso. Revoltado porque o pai não tinha tempo para ele. Porque o pai não ouviu ele. Porque o pai não deu atenção para ele. Porque o pai não deixou ele justificar. Porque o pai não foi amigo dele. Aí, só tinha saudade. Todo mundo tem. É um vínculo. Mas foi omisso nos conselhos. E ele era experiente. Ele tinha tempo para todos da sua corte. Para todos do seu reino. Ouvia todos. Resolvia o problema de todos. Mas não resolveu o problema da sua família. Não resolveu o problema do seu filho. E aí, a Bissalão, ele se revoltou. Armou guerra contra ele mesmo. Contra o seu próprio pai. E ele foi morto. E aí, Davi lamenta por ter perdido o seu filho. Por ele não ter corrigido. Tudo isso é consequência da omissão dele. Como nos nossos dias. Há pai contra filho. Filho contra pai. A intenção de Abissalão era matar Davi. O amor já não estava no coração dele. Ele não criou aquele vínculo com Davi. Davi só sobre ali criar. Só sobre colocar a existência. Mas não disciplinou. Não assumiu o seu papel. Então, ele não a via com os bons olhos. Nem como amigo. Então, ele a queria matar. Mas ele foi morto. E quantos pais dos nossos dias. Que ele acaba matando o filho. Ou o filho matando o pai. Então, os princípios sempre são os mesmos. São as omissões. E desencadeia um monte de problema para dentro do lar. E no que tange, né? A vida conjugal. A vida familiar. Temos que empenhar. Em cada um. Na prática da palavra de Deus. Com uma determinação de Deus. Para o relacionamento familiar. Isaías 38, lá diz. Põe a tua casa em ordem. Então, que Deus. Nosso Senhor. Nosso Pai. Nos ajude. A nos conscientizar. O que nós precisamos fazer. A responsabilidade que nós temos. De amparar. Os nossos filhos. Nossos cônjus. Para ter um lar abençoado. Porque a nossa fé. A nossa igreja. A nossa devoção. Ela começa em casa. É a base. E depois se estende na igreja. Será que o seu filho já te viu ler Bíblia? Já te viu orar? Será que o que ele vê na igreja. Toda aquela devoção. Toda aquela inspiração. Toda. Aquilo. Será que em casa. É a mesma manifestação. Todo aquele cuidado com os outros. Todo aquilo cuidado com o semelhante. Será que tem o mesmo cuidado? São isso para nós refletirmos. E se alguém tem sofrido essa má influência. Nunca é tarde. Para olharmos para a palavra de Deus. Conscientizarmos das nossas responsabilidades. E claro que partirmos para o texto que nós lemos. Do Salmo. Que o homem que teme a Deus. Ele assume os seus papéis. Ele assume a sua responsabilidade. Ele é ali competente para aquilo que Deus colocou em suas mãos. Aí ele sabe que a sua mulher. Se ela vai estar do seu lado. Aí você é como a planta das oliveiras roda a sua mesa. Seus filhos vão ser abençoados. E aí eles vão ver o filho dos seus filhos. Segundo a palavra de Deus. Esse é o plano de Deus para a família. E alguns não estão nessas condições. Que perderam o princípio da palavra de Deus. Mas que Deus nos ajude. Nos dê graça. Nos ensine. E nos capacita. Para sermos inteligentes. E abraçar a palavra. E administrar a vida. Como Deus tem nos otorgado. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém.